Olá amigos do YouTube, gostei para vocês mais um vídeo de Age of Empires Castle Seed E galera, mais uma vez não vai ser um vídeo com tudo no máximo na sétima era, tá? Esse vídeo aqui vai ser mostrando para vocês a melhor defesa que eu já tive até hoje aqui no Age of Empires Lembra no vídeo anterior que eu mostrei o melhor ataque até agora? Pois bem, olha só galera, um ataque só que fizeram em mim, ou seja, uma defesa que eu executei Eu ganhei 45 coroas e vou mostrar isso para vocês agora em vídeo, eu não vi ainda, tá? Vamos dar ok aqui, vamos ver que tem gente nova aqui falando no chat Ah tá, estão aqui comentando, então só lembrando já de início de vídeo Você joga Age of Empires? Entra na aliança aqui, mercenários com acento no ar Que você pode estar jogando comigo e conversando aqui também Deixa eu só coletar os recursos aqui antes da gente ir lá ver o replay, né? E como eu havia prometido para vocês, o próximo vídeo eu vou mostrar para vocês tudo no máximo Mas se acontecer alguma coisa muito boa ou muito diferente como aconteceu agora Eu trago para vocês um vídeo antes, né? Olha só, o carinha usou bastante tropas, usou esse herói que atrai todos os ataques a ele E esse aqui, eu acho que é aquele que é uma catapulta que eu gosto bastante de utilizar E cara, esse cara aqui, deixa eu dar uma olhada É o mesmo cara... Nossa, agora que eu estou vendo O cara veio fazer vingança em mim, galera Lembra aquele melhor ataque que eu fiz? Olha só, foi 11 horas atrás Ataquei o Vacuum Ruby Nas 53 Ganhei dele Ele veio se vingar de mim Olha só, é o mesmo usuário E ele fez 49% Por pouquinho ele perdeu Vamos lá então ver o replay Ver como é que foi isso, cara Que da hora Eu sofri aí uma vingança de um inimigo que eu ataquei E ele veio e perdeu Estou muito feliz Vamos só ver como é que isso aconteceu aí E foi por pouco, né? Ele fez 49% Foi por pouco mesmo Ele poderia ganhar 40% aqui Cara, se ele ganhasse 100% Ele não ia recuperar tudo que eu tirei de coroas dele Mas beleza Meu, ele tinha bastante recurso pra roubar de mim, né? Tomara que ele não tenha pego muita pedra Porque eu estou aqui mendigando pedra, sabe? Olha, ele ativou aquele herói Que é o herói que a minha namorada mais usa também Ele puxa todos os ataques dentro desse campo aqui dele Os ataques são todos direcionados a ele Ou seja, suas outras tropas aí ficam seguras Enquanto esse herói estiver vivo e com o poder ativado Vamos ver se ele está atacando só ali Isso mesmo, ele está atacando por enquanto Só essa parte Ele quis entrar por aqui Mas eu acho que ele vai se dar mal Porque, olha só Eu tenho essa torre de balista aqui E ela foca principalmente nas armas de cerco, né? Ela tem um bônus de dano contra armas de cerco Só que ela não está atirando agora na arma de cerco Porque ele está com aquele herói lá Ah, é, ele foi esperto Ele já utilizou aquele herói ali Para justamente prevenir De ficar acertando aqui os trabucos dele Ou o herói É um bom lado que ele começou Para falar a verdade, olha Ele foi até esperto sim Ele começou por um lado Que é um pouquinho mais fraco O meu, esse lado E esse lado aqui de cima São os mais fracos Aqui por baixo Que é o pior lugar para alguém me atacar Tem uma torre minha também Que estava melhorando aqui Que eu sempre deixo a torre que está melhorando Eu deixo ela nesse canto Porque tem aqui a armadilha de fogo Tem aqui o trabucos Tem algumas coisas protegendo, né? Olha só Se ele chegar perto da armadilha de fogo Não, da torre de centiária As tropas dele são eliminadas rapidão Olha só lá Como eu falei Ela é muito boa Isso que eu nem melhorei ainda Cara, o que está lascando para mim aí É esses trabucos dele, né? Mas eu estou contente Estou o vídeo inteiro feliz Ele está destruindo minhas coisas aqui Mas estou com um sorrisão no rosto Porque o cara perdeu o ataque Eu ganhei muita coroa Se você quer mais vídeos de Age Com frequência no canal Não esquece de deixar o seu gostei nesse vídeo É muito importante mesmo Assim eu sei a frequência Que eu devo postar Dos vídeos de Age aqui para vocês Se você estiver vendo esse vídeo E ainda não estiver inscrito no canal Se inscreve aí Pois todo dia tem vídeo novo E eu posto pelo menos Dois vídeos de Age of Empires Que é o Seed por mês no canal Olha só Ele destruiu boa parte das coisas por aqui Ele não devia ter focado muito nessa torre aqui De besteiro, cara Porque ela não vai dar muita porcentagem para ele Ela é bem difícil de derrotar Com tropas normais, né? Porque um ataque perto dela é bem forte E ele foi tentar destruir minha fortaleza Mas acabou se lascando ali Porque o Trabuco dele acabou sendo destruído Mais 27 segundos aqui Eu nem vou acelerar o replay Vamos ver Essa é uma coisa que tem que ver aqui por inteiro, né? Tem que ver Como a minha defesa funcionou bem Mas foi bem em cima da hora mesmo, né? 49% O cara foi burro Sinceramente Se ele pegasse isso aqui, ó Ele viesse com os azulzinhos aqui E algum recurso meu Ele fazia 50% Realmente foi burrice dele Ele ficou ainda tentando destruir a fortaleza Mas se ele viesse em algum recurso aqui Olha, ele destruia sem problema Não ia nem ter torre aqui Atacando ele Olha aí Ele perdeu 45% Tirou 5 mil de pedras Que é o que eu mais estou lutando para conseguir 12 mil de madeira E 39 mil de comida Não faz mal 500 flâmulas também não faz mal Estou cheio de flâmula Estou pouco me lixando Aqui embaixo estão as tropas que ele usou Cara, ele usou amarelinho Não se usa mais esse amarelinho A partir da sexta era aí do jogo Principalmente a partir da sétima, sabe? Realmente é burrice Se você está utilizando os amarelinhos Porque eles são muito frágeis Eles vão no máximo destruir uma catapulta Alguma coisa E já vão acabar morrendo Pois bem galera Mas esse era o replay aí Da melhor defesa até hoje aqui No Age of Empires Castle Seed Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou não esquece de deixar o seu gostei no vídeo É muito importante mesmo Para saber se vocês querem Age of Empires com mais frequência no canal Lembrando mais uma vez Não esquece de pesquisar aí Pela Aliança Mercenários Para você poder jogar comigo Está conversando comigo pelo chat E olha só Inclusive até acabou o tratado de paz O cara me atacou há pouquinho tempo atrás Mas como foi só um ataque Que ele não ganhou O tratado de paz dura Acho que só alguns minutinhos Estou com 924 coroas Estou chegando perto das mil, hein? Pois bem galera Agora sim eu vou ficando por aqui Um abração a todos E até o próximo vídeo Fui! Tchau! Tchau! Tchau!